O seu melhor amigo vai amar! Rações MEC, alimentos completos para cães e gatos. Nesse domingo encerrou a gincana da integração do Comad. A equipe vencedora foi a Águia Dourada. Em segundo lugar, a Eqtapes. E em terceiro lugar, a equipe Arara. Com o objetivo de integrar, bem como fortalecer os vínculos familiares, a gincana que ocorreu de 5 a 8 de novembro de 2015 com o tema Se quisermos progredir, não podemos repetir a história, mas fazer uma história nova. Ao todo, participaram 7 equipes com 400 integrantes ao todo. A gincana movimentou a cidade e mobilizou as equipes.